Boa noite a todos e a todas. Primeiro eu queria começar dizendo da minha alegria de poder participar dessa mesa, mas que alegria é uma honra, são três, dividi a mesa com três referências muito grandes, políticas, teóricas, para mim e eu que sou a mais nova aqui da mesa, estou tendo, como vocês, uma verdadeira aula nessa mesa, nessas exposições aqui. Queria cumprimentar os palestrantes e agradecer o convite da organização. Eu, em 92, tinha quatro anos, como muitos daqui, estou vendo muitos jovens. Acho que isso não me descredencia de comparar, porque a gente estuda, diferente de uns líderes fakes por aí que acham que não precisam estudar, não precisam ler história para poder falar por aí o que tem. Inclusive ter artigos na Folha de São Paulo, mas eu acho que é importante que a gente consiga entender a nossa história e fazer, principalmente nós, da União Nacional dos Estudantes, porque essa mesma imprensa que dá espaço para esses líderes fakes, a mesma imprensa que tenta e tentou, durante esse mais de um ano, seduzir, pressionar a União Nacional dos Estudantes com essa comparação. Ora, a Unid 92 não vai para as ruas pelo impeachment da presidenta Dilma? Nos pressionava, tentavam nos constranger, tentavam nos seduzir, mas, como dizia Darcy Ribeiro e disseram aqui, os que me antecederam, eu detestaria estar do lado daqueles que venceram essa batalha, porque a coerência da história da UNE é estar ao lado da democracia. E essa comparação, a gente tem várias comparações, né? Eu acho que foram brilhantes as análises aqui, que apontam para o nexo jurídico existente naquela época. Tem o Fiat Elba, a denúncia do irmão, inclusive, acusações, indícios, que lincavam a problemas morais, né? De dano ao horário, de enriquecimento ilícito, propina, absolutamente diferente da acusação que sofre a presidenta Dilma Rousseff, né? Que é acusada num processo de impeachment através da única tese que se tentou colocar de pé, que é o crime de responsabilidade, o suposto crime de responsabilidade, segundo a tese das pedalazas fiscais. Mas mesmo essas, que nós discordamos juridicamente, tem vários juristas que desmontam a tese por não configurar crime de responsabilidade, mas mesmo essa, moralmente, do ponto de vista da corrupção, até isso não dá para se colocar, né? Porque o que são pedaladas fiscais, se não preservar os direitos sociais, as políticas sociais que tiveram até aqui e que conseguiram fazer com que a mudança da vida do povo brasileiro acontecesse. Então, até isso, inclusive, faz com que a UNE não tenha tomado a decisão de, em 2016, ir para a rua para defender um golpe. E aí, essa foi a caracterização, essa foi a formulação do povo brasileiro, dos movimentos que resistiram a esse processo de impeachment fajuto. Falou-se aqui do consenso político que existia na época. Isso não é uma coisa menor, isso é muito importante, porque tem vários fatores, né? O próprio partido do presidente Collor era um partido muito mais frágil do que é o partido dos trabalhadores. Sequer existia a base de sustentação real na sociedade, de correlação de forças na sociedade. Hoje, existe uma esquerda e uma base social que sustentava, sim, o governo Lula, o governo Dilma, e que, mesmo na disputa eleitoral do ano de 2014, ficou evidente uma escolha política do povo brasileiro em favor da manutenção das conquistas sociais e do novo Brasil que estava surgindo. Diferente da, quem é que se lembra da eleição de 2010, que foi uma eleição completamente despolitizada, lembra que, basicamente, foi polarizada pela posição do aborto, né? A eleição de 2014 foi extremamente politizada, estava claro ali dois projetos, e o povo brasileiro escolheu conscientemente por esse novo Brasil, pela mudança, pela manutenção desse novo Brasil. E aí, o Ciro tem razão quando diz que errou o nosso campo quando subestimou essa escolha do povo e fez, nos meses iniciais do governo, muitas políticas, muitas ações que iam de encontro ao que o povo tinha escolhido. Então, acho que, mas esse tema do consenso que existia na época é muito claro e evidente que é muito diferente do que existe hoje. Existe resistência, existem partidos políticos, existem organizações sociais, existe movimento real, existe movimento orgânico resistindo até hoje, com destaque para a academia, para as universidades, para os artistas, coisas vivas na nossa sociedade que formaram uma coalizão de defesa da democracia, mesmo com, inclusive, ampliando para setores sociais que estavam insatisfeitos com esse governo, mas sabiam que existia uma disputa política muito maior em jogo. E eu, como sou ainda num posto de combatente desse golpe, eu queria destacar, assim, na minha fala, achei que o meu papel aqui é falar um pouco do papel das ruas nesse sentido, nessa comparação. porque as ruas, nas duas ocasiões, tiveram papel essencial para a derrubada desses governos. Mas essas ruas são completamente diferentes de 92 e de 2016. E por que diferentes? Porque, naquela época, como existia mérito, como existia justeza, como existia convencimento e consenso da sociedade, a juventude, que é o principal motor de mudança das coisas no Brasil, foi para a rua em peso. E quem vê as fotos foi a UNE, foi uma liderança importante nesse sentido, porque a UNE é uma entidade muito, que na época, quando não existiam todos esses movimentos que existem hoje, entidades sólidas como eram, o Ciro falou aqui, quem entrou com o impeachment entre as entidades mais importantes era a BI, a OAB, a OAB ainda véia de guerra, mas... E a UNE teve um papel importante nesse sentido, mas quem lembra que as ruas foram protagonizadas em especial pelos secundaristas, os mesmos secundaristas que hoje ocupam escola para salvar a educação pública. que são movidos por sentimentos de justiça, de justiça, de... Estão sempre do lado certo da sociedade, da luta política. Então, acho que essas... As mobilizações de rua eram completamente diferentes, porque em 2016, o que você viu? O reflexo desse não-consenso, primeiramente, porque não existiu um lado de mobilização, existiam dois lados de manifestação. É verdade que o lado de lá por muitos meses foi muito maior que o lado de cá, mas é verdade também que no final da disputa do impeachment nós vencemos nas ruas, nós vencemos nas ruas, em especial, eu acho que a virada nas ruas é quando Eduardo Cunha se desmoraliza, porque esse sim era o líder do impeachment do lado de lá, era a liderança política deles, era a liderança política da direita, era o bastião da moralidade do impeachment, era o autor da... era... o... o conce... o concepitor da ideia, era a liderança que dava... liga àquela movimentação e àquele povo na rua. Quando ele se desmoraliza, as ruas têm um refluxo do lado de lá. E eu acho que isso não é menor, porque, ainda que a gente estivesse no início perdendo nas ruas os movimentos sociais, a esquerda, a luta pela democracia, a gente resistiu bravamente e foi lá, no sentido certo, mais devagar e sempre, mas foi essencial para fazer um contraponto nas manifestações. E eu acho que o perfil social e econômico das manifestações são completamente diferentes de 92 para 2016. O lado de lá, o lado pró-impeachment, o lado pró-golpe, tiveram manifestações de um perfil social e econômico absolutamente específico da nossa sociedade. Ah, mas é muita gente, não é possível que tem tudo aquilo de rico? Pois é, tem tudo aquilo de rico, tem tudo aquilo de classe média alta, classe média, classe média alta, e que foi para a rua num sentimento altamente de classe. E eu não estou dizendo aqui que a classe trabalhadora estava contra o impeachment. Isso é um tema que precisa acender o nosso sinal de alerta porque a classe trabalhadora esteve a favor do impeachment, na minha opinião. Pela decepção econômica, política, pela influência midiática, isso precisa ser um sinal de alerta para que a gente consiga, como o Círio disse, se reconciliar com o povo, mas é entender o que pensa, voltar a dar perspectiva para reestabelecer uma conexão que foi essencial para a sustentação política nos últimos anos de um projeto progressista frente do poder central no Brasil. Brasil. Mas o que eu quero dizer é que as massas ou a classe trabalhadora não foi para a rua nem de um lado nem do outro, a não ser incentivada pelos partidos ou pelos sindicatos ou mais dirigidamente. e qual foi a classe social e econômica que foi para a rua do lado de lá? São brancos de classe social, de condição econômica alta, ensino superior, isso não sou eu que estou dizendo, isso é o data folha, isso todas as pesquisas de opinião disseram. E eu acho que em 92 teve, até por esse perfil secundarista uma diferença muito grande econômica em especial. Eu acho também que a gente precisa destacar o papel da juventude, porque eram brancos, eram de origem social mais abastada, eram de ensino superior completo, mas eram velhos, eram adultos e idosos. Não existia juventude nas ruas ao lado da direita. E aí explica, eu brinco de líder fake para provocar, mas aí explica por que existem agora esses líderes fakes. Às vésperas do impeachment, às vésperas do golpe, surgem pessoas que ninguém sabe de onde vieram, mas que são líderes todos jovens. Para quê? Para tentar conquistar a juventude que não foi para a rua para esse impeachment, diferente de 92. Portanto, eu acho que a juventude é um pouco do termômetro da mobilização social na nossa história, na história do Brasil, e eu acho que é um termômetro de uma nova cultura política que está surgindo na nossa sociedade. é impressionante e eu não preciso falar aqui porque metade do público é de jovens, mas isso daqui já demonstra o interesse da juventude pela política. É uma mudança geracional porque provavelmente a geração da outra metade não viveu esse interesse pela política. Às vezes o jovem acha que nem está falando de política, dá opinião no Facebook e fala mesmo assim que não gosta de política. Mas ele está falando de política, ele está constantemente falando de política. Nas rodas, nas universidades é só de política que se fala. E o envolvimento e qual é a forma do jovem de fazer política? É falar no Facebook, mas é também ir para a rua porque a nossa geração foi a geração que teve a sua primeira experiência política em junho de 2013. E junho de 2013 precisa ser revisitado agora porque tem conexão completa, total com o que está acontecendo agora. A cooptação que aconteceu no meio de junho de 2013 é o início da crise política que a gente está vivendo agora. E eu tenho orgulho de dizer que sou da geração de junho de 2013, eu tenho orgulho de dizer que participei desde as primeiras passeatas de junho de 2013. Agora, no meio do caminho, no meio das passeatas, uma passeata que iniciou com uma pauta extremamente progressista, extremamente avançada, que é a luta pelo transporte público e que ali mostrava que a nossa geração tinha vencido o debate contra o neoliberalismo porque quem quer transporte público quer mais Estado e a massa foi para a rua para ter mais Estado, mas, infelizmente, essas grandes massas foram desviadas para outras funções, foram cooptadas pela mídia, foi aquela manifestação, o resultado final acabou sendo outro do que aquele esperado por aquela juventude que estava ali. Então, acho que existe o papel da juventude muito forte agora nesse processo político, acho que, paradoxalmente, a juventude se interessa pela política, paradoxalmente, a campanha que a mídia faz contra a política, mas, eu acho que dessa crise pode surgir algo novo e eu tenho certeza que esse algo novo será pelas mãos da juventude que se organiza, que vai para a rua, pelas mãos das mulheres, das mulheres mais jovens, quem viu ontem aquela passeata que aconteceu. É inacreditável, é um orgulho imenso de fazer parte dessa geração. E aí, para terminar, eu queria falar do futuro, né? Se dessa crise toda, se a gente chegou nessa situação delicada, gravíssima para o nosso país, mais existe luta, existe resistência, existe algo novo surgindo na nossa sociedade, acho que esse algo novo precisa se organizar numa grande, grandes manifestações, muito diversas, pelo Fora Temer. Essa é a bandeira que unifica o próximo período, que vai fazer com que eles passem muito trabalho, trabalho, porque se essa derrota for definitiva, e eu acho que ela não é, a gente precisa trabalhar para não ser, precisa encontrar uma saída política que mexa com as coisas e que consiga apresentar para o povo uma nova forma de escolher os rumos do país, porque o que aconteceu no impeachment foi uma eleição indireta de um presidente, como diz o Ciro, sem voto, mas uma eleição indireta votada por políticos tão comprometidos como o próprio presidente, acho que a gente precisa discutir abertamente uma saída política. Sei que essa saída política não é consensual, mas é preciso que a gente enfrente, porque entre a esquerda houve até aqui um consenso muito grande de lutar contra o golpe, de caracterizar como golpe, mesmo isso, não foi fácil entre a esquerda, muita gente às vésperas do golpe estava subestimando o tema da crise política, estava às vésperas do golpe ainda lutando contra o ajuste fiscal de Dilma, não viu ainda como era, que o jogo tinha virado, que a conjuntura tinha virado, mas eu acho que a gente conseguiu fazer um consenso até aqui, na insígnia não vai ter golpe. Agora, a conjuntura virou, o que nos unifica é o Fora Temer, mas a gente precisa discutir cada vez mais, estar aberto de forma serena para discutir saídas políticas para essa crise. E, para terminar, para terminar mesmo, eu acho que a gente vai viver, por tudo isso que eu disse, que as ruas, os movimentos, as organizações, o povo na rua foi essencial para construir a resistência até aqui, eu acho que se esse governo Temer conseguir lograr êxito e continuar por aí, acho que a gente vai viver um período de criminalização grave dos movimentos sociais. E ontem, estava marcado, não foi aberto, vai abrir na semana que vem, está sendo instalada uma comissão parlamentar de inquérito para investigar a União Nacional dos Estudantes. Acho, é um requerimento aprovado e coletado de assinaturas pelo deputado pastor Marco Feliciano, que representa um setor da nossa política, mas um setor do Congresso Nacional das pautas mais conservadoras, mas que foi base de sustentação do Eduardo Cunha até aqui, e que não podemos subestimar, porque não é Marco Feliciano, um deputado do baixo clero que está querendo criminalizar os movimentos sociais. Isso tem dedo de Eduardo Cunha, isso tem dedo de governo interino, isso tem dedo de querer calar os movimentos sociais, calar a juventude brasileira. E nós estamos encarando essa batalha da CPI não como uma ofensa à União Nacional dos Estudantes, só isso já seria muito, porque a União Nacional dos Estudantes vai completar ano que vem 80 anos de história, 80 anos de luta pela democracia, mas isso é uma afronta à juventude brasileira, isso é uma afronta à juventude que se levanta contra os abusos, contra a classe política, contra as injustiças no nosso país. portanto, queria terminar dizendo que a gente da Uni conta muito com a solidariedade de toda a população, de todo mundo que lutou ombro a ombro com a gente, porque não será fácil esse período, mas nós enfrentaremos de cabeça erguida, com muita tranquilidade, porque não temos nada a esconder, mas não sairemos do pé deles. Se eles acham que vão nos calar, não conseguirão. Obrigada. Obrigada.